O Ponto da Virada por Malcolm Gladwell Por que alguns livros se tornam best-sellers e outros não? Por que se tornou apetecível aos adolescentes fumarem? Mais importante, por que é que uma ideia se torna viral e outras não? Gladwell tenta responder a isso com uma ideia que ele chama de O Ponto da Virada. Aquele momento mágico em que uma ideia, tendência ou comportamento social ultrapassa um limite e se espalha como um incêndio. A ideia pode ser dividida em três princípios. E eles são o poder dos eleitos, o fator de fixação e o poder do contexto. Vamos falar de cada um deles e ver como eles contribuem para tornar as coisas virais. Lição 1. O poder dos eleitos. Gladwell identifica três tipos de pessoas que parecem ajudar as epidemias a crescer rapidamente. São elas, conectores, experts, ou seja, autoridades em determinado tema e vendedores. Vamos falar sobre os conectores primeiro. Conectores. São aquelas pessoas que parecem conhecer toda a gente. Todos conhecemos alguém assim. E eles têm mais conexões sociais do que a maioria das pessoas e são ótimos a fazer amigos. Expertos. São as pessoas que parecem saber tudo e estão sempre dispostas a ajudar. Eles são como aquele amigo que está ansioso por lhe mostrar como fazer a tacada de golfe perfeita. Ou a senhora que está entusiasmada para mostrar-lhe quais são os melhores produtos para a pele e porquê. Eles gostam de ajudar porque amam o que fazem. Vendedores. Porque acaba sempre por comprar aquela gravata que nunca usa. Ou os gadgets que nunca usa. Essas pessoas sabem vender e amam o que fazem. Eles deixam as suas ações falarem e utilizam o poder da linguagem corporal. Eles são verdadeiramente persuasivos. Por exemplo, o canal do YouTube Instante popularizou-se com o resumo de vídeos animados para livros de desenvolvimento pessoal. Ele tem quase 100 mil inscritos no YouTube com centenas de milhares de visualizações. Com base nos trabalhos de Gladwell, podemos presumir com segurança que conectores, especialistas ou expertos e vendedores deram uma contribuição significativa para o crescimento desse canal. Depois de assistir algumas de suas resenhas animadas de livros, os conectores podem ter feito um post no Facebook sobre isso e mostraram aos seus amigos. Se esses amigos gostaram dos vídeos, eles provavelmente assinaram o canal. Melhor ainda, seria se os amigos fossem eles mesmo conectores e compartilhassem também, o que ajudaria o canal a crescer significativamente mais rápido. Experts, provavelmente também fizeram a sua parte. E eles podem ser leitores ávidos ou pessoas que querem ler livros, mas não têm tempo. Depois de ver um dos vídeos do canal Instante, eles podem ter mostrado aos seus amigos e dizer-lhes que economizam muito tempo assistindo a resumos de livros de 10 a 15 minutos em vez de ler por 10 horas. E quanto aos vendedores, pode ter havido pessoas resistentes a assistir aos vídeos do canal Instante. Eles precisavam de ser persuadidos. Usando a definição de vendedores de Gladwell, não acredito que tenham desempenhado um papel tão importante quanto os conectores ou os especialistas, embora o Instante tenha usado técnicas de vendas subtis para persuadir as pessoas a assistirem aos seus vídeos. Por exemplo, na resenha do livro Pai Rico, Pai Pobre, usar palavras como como ficar rico no título diz ao espectador em potencial exatamente o que ele pode obter assistindo o vídeo. E se você souber alguma coisa sobre SEO ou Search Engine Optimization, isso ajudará a classificar o vídeo no topo dos mecanismos de pesquisa do YouTube, o que significa exposição a mais pessoas. Portanto, se quiser divulgar a sua mensagem, ideia, marca ou produto, os conectores, especialistas e vendedores podem ser muito valiosos para si. Lição 2. O fator de fixação. Existem maneiras simples de empacotar informações que, sob as circunstâncias certas, podem torná-las irresistíveis. Tudo o que você tem a fazer é encontrar essa maneira. Aquela música que fica na cabeça ou aquela coisa que uma pessoa disse que não sai da sua mente, Gladwell fala sobre a Rua Sésamo e como eles aumentaram a taxa de atenção das crianças, colocando palavras atrás das personagens e não ao lado delas. O conteúdo não mudou, apenas o posicionamento. Nem sempre são as grandes mudanças que importam, mas sim as pequenas e como as apresentamos. Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados ou resultados massivos. O que faz uma coisa viral é ser diferente e varia de coisa para coisa e sempre será um mistério. Então o que podemos fazer? Embora Gladwell não nos dê a resposta em uma bandeja de prata, acredito que a resposta é experimentar. Eu conheço alguém na comunidade de publicação de e-books que vende livros na Amazon, assim como eu. Mas essa pessoa está constantemente aprimorando pequenos detalhes. Ele descobriu que mudar o preço de 4,99 dólares para 4,98 consistentemente produzia mais vendas. É claro que há uma chance de que isso possa estar ligado a mais que um fator ou à falácia de causa única. Mas o ponto é continuar fazendo pequenas alterações e experiências até que uma mudança faça com que a sua ideia ou produto se destaque e traga os retornos que deseja. De acordo com o poder do contexto, se você quiser que a taxa de criminalidade diminua, corrija as janelas, ou seja, arranja as janelas em vez de prender as pessoas por assassinato. Isso é conhecido como a teoria da janela partida, que se aplica a tudo. Por exemplo, se você quer ser um empreendedor, rodeie-se de outros empresários. Se quiser limpar a sua cabeça de distrações, limpe o seu quarto e elimine tudo em seu ambiente que possa ser uma distração. Se quer ser um grande pintor, coloque pinturas no seu quarto e rodeie-se de pintores mais experientes. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e escrever nos comentários a sua opinião ou sugestões de livros sobre finanças, desenvolvimento pessoal ou empreendedorismo que gostaria de ver resumidos aqui no canal. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado. Obrigado.